Chanois, gato preto. Chanois, gato preto. Chanois, gato preto. Chanois, gato preto. Olha aqui diz algo aqui. Esqueci. Tu é que percebes francês. Como é que diz gata em francês? Chanois, gato preto. É que cão, não? Sabes o que é que isto faz? É tu não praticares a língua. A minha segunda língua é o francês. Eu vou-te dizer com pronúncia. Como está? Estou bem? Você vai ter assieta hoje? Ou você vai ter um método por metro dentro da sala? Eu sei que ele fala bem. Nós quando fomos à Disney ele andou ali. A gente não treina. Esquece as palavras. Na Disney ele até conseguiu discutir lá com uma mulher aí, com uma empregada. Quando eu virei para ela, ele disse assim. C'est fini. Eu a comer, ela tira o meu prato a comer à frente. C'est fini. E começou para lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não estava a perceber nada. Porque o Arraba tem espertas e não voltou lá. Mas isso já foi o quê? Já foi a apaiar uns 5 anos. Olha aqui. Outra festa. Halloween. Há lo regras.